Boa tarde, mais um Viva Bem chegando na sua casa hoje, quarta-feira, 3 de julho. Que bom que estamos juntos de novo num programa recheado de atração. E hoje eu queria falar um pouquinho pra você sobre solidariedade. O povo brasileiro, além de ser um povo caloroso, se destaca por ser solidário, ajudando pessoas que precisam de uma vida melhor e mais digna. Isso se reflete na inigualável capacidade de compartilhar do sofrimento de outras pessoas. Reflexo disso é o crescente número de instituições que surgem no atual contexto com a finalidade de ajudar o próximo com ações diversas. Seja arrecadando, distribuindo, amparando e promovendo a socialização e inclusão de amplas camadas da população. A solidariedade ultrapassa o âmbito da ajuda financeira e passa pela educação, quando dela se extrai um elemento essencial para a formação do cidadão, através de ações baseadas em orientação e também de apoio sócio-familiar. A solidariedade, nesse sentido, pode representar um caminho de transformação, desde que a tenhamos como objetivo pessoal e coletivo. Sabemos que estas ações não irão resolver definitivamente os problemas sociais do nosso país. Porém, servem para amenizar algumas carências das camadas empobrecidas, oferecendo esperança e perspectiva de uma vida melhor, mais digna e eliminando, em certa medida, algumas barreiras para aqueles que são mais necessitados. Ser solidário não é absorver o sofrimento, a dor do outro para si próprio ou sofrer junto, mas sim entender, apoiar, esclarecer, ajudar. É uma forma lúcida de se fazer alguma coisa que dê resultados e bons resultados. Não é ser frio, calculista ou indiferente, mas sim saber acolher com compreensão, compaixão e funcionalidade. E falando em solidariedade, no programa de hoje eu tenho a presença do Fernando Faria, que é presidente da FACD, que é o Centro de Solidariedade, que presta apoio a famílias carentes e portadores de doenças generativas. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a ONG, como funciona o trabalho e como que você que nos assiste pode ajudar e contribuir com a ajuda para essas pessoas carentes e necessitadas. Temos hoje no quadro de culinária, já conhecida e não menos querida, Tânia Mara, da Univital, que está preparando para a gente uma torta expressa de ricota, um alimento saudável. Com certeza, eu tenho certeza que você vai adorar. Temos também no programa de hoje, artesanato. Olha só que bacana com a dona Janete. Ela está ali montando no sofá as peças que ela faz para você poder conhecer. Logo, logo, você vai ver todo o trabalho que ela desenvolve com muito carinho, muita dedicação. Ela faz um serviço realmente encantador. Artesanato é sempre muito bom, né? Funciona quase como uma terapia. Então, como você pode ver, o programa de hoje está muito bacana, cheio de dicas, cheio de solidariedade, para que você viva bem e também faça o bem. A gente vai fazer um breve intervalo daqui a pouquinho e a gente volta. Até já! Tchau!